Olá, amorzinhas! Hoje eu decidi sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre não sou mais obesa. Quem me acompanha no canal há um tempo sabe que eu já cheguei aos 120kg de obesidade grau 3, eu tenho I68 de altura, passei por muitas limitações físicas que contei pra vocês num vídeo que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição do vídeo. Eu era daquelas pessoas que sentava em frente ao computador, assistia a um milhão de depoimentos de gente que tinha emagrecido e eu sentia que eu não queria conseguir. Eu não conseguia resistir, eu não conseguia deixar de comer, eu não conseguia deixar de ter compulsão e nisso eu vivia enfurnada em casa, eu não me achava boa pra nada, eu me odiava, eu não me entendia, eu achava que eu era pior pra pessoa do mundo e eu comecei a pesquisar na internet como trabalhar em casa e nunca mais precisar sair. Afinal de contas, eu já tinha me acostumado com delivery. Então assim, hoje em dia você consegue delivery de tudo, então eu queria ganhar meu dinheiro e nunca mais ter que sair da minha casa porque enfim, eu estava numa situação complicada. E eu lembro que eu lia aquelas revistas de Titi e as outras que tinham, né, histórias que ele conseguia emagrecer e eu ficava, cara, como será que essa pessoa conseguiu ter força de vontade pra não comer e ir fazer exercício e sair de casa? Porque sair de casa pra mim era um desafio muito grande nessa época. Então, como não vir aqui hoje, né, falar sobre ter conseguido e deixar de ser obesa? Porque hoje eu só tô com sobrepeso, hoje eu tô tranquila e tô serena. Hoje eu tô emagrecendo, respirando fundo, porque eu já saí de muita faixa de risco de muita coisa, eu não sou mais obesa. Continuo no foco pra perder mais peso, com certeza, porque eu quero sair do sobrepeso, eu não quero mais me sentir com sobrepeso, mais do que as taxas dizerem que eu estou com sobrepeso. Eu não quero mais me sentir com sobrepeso. Mas eu consegui, entende? Hoje eu tô mais perto da minha meta do que eu tava um tempo atrás. Eu lembro quando a minha meta ainda era sair dos 100 quilos. Eu lembro quando eu comemorei, quando eu já estava no YouTube, já tinha meu Instagram. Eu lembro quando eu comemorei quando eu saí dos 100 quilos. Então, assim, nossa... Nossa, hoje eu tô quase 20 quilos mais magra do que essa época. E só quem já perdeu muito peso sabe o que é isso. Quando eu falo que eu perdi 38 quilos, as pessoas ficam, meu Deus, isso é uma criança ou duas crianças. E realmente, gente, é muito peso. Às vezes eu fico pensando como eu consegui ganhar 38 quilos. E aí eu lembro do que eu fazia pra ganhar esse peso, né? Eu tinha comproção alimentar praticamente todo dia, gastava uma fortuna no supermercado, comia até passar mal. Às vezes passava mal e depois voltava a comer. A minha vida era ou ter diarreia porque eu comi demais, ou ter prisão de vento porque eu não comia direito. E eu lembro de uma época que eu cismei, que eu precisava comer errado, porque era o único jeito que eu conseguia te fazer cocô sem tomar laxante. Eu dava muitas desculpas. Eu falava que... Ai, por que minha família come assim assado? Ai, por que eu tenho dor na perna? Enfim, eu dava muitas desculpas e eu demorei até... Enfim, ter a atitude de realmente me dedicar ao que eu queria, que era emagrecer. E eu quero lembrar vocês e contar pra quem ainda não tava aqui no canal, que eu comecei a emagrecer não porque eu quis. Eu acordei um dia decidida a emagrecer. Meus pais sempre me avisaram que do jeito que eu tava vivendo uma hora, ou eu ia morrer, ou eu ia pro hospital e... Enfim, ia passar mal, ia ficar doente e tal. Aconteceu que um dia, na época que eu tava estudando pra concurso público, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ficar com muita dor na barriga, uma dor aguda, uma dor que doía. Tomava lufital, tomava dor flex, nada sumia. E aí chegou um ponto que eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, que eu corri pra emergência do hospital. Ainda fiquei lá definhando, né? Porque, enfim, por mais que eu tenha plano de saúde, são cheios os hospitais, tô ficando século ali. E eu lembro que quando eu entrei na sala do médico, ele já me olhou, tipo, mais uma obesa, doente, porque eu comei errado. Sabe quando a pessoa te olha já desapontada, já sem saco pra você? O exame de toque não conseguia tocar direito porque era muita gordura. O exame de sangue todo alterado. Aí quando eu fui fazer, eu não lembro se foi o ultra ou se foi aquele exame que eu entrei na máquina, que viram que, tipo, faltavam milímetros, mas milímetros pra ter que operar. Era a minha vesícula, e eu não lembro se era o pâncreas, ou se era o baço. Tudo inchado. Tudo bizarramente inchado. Eu já sentia como se o meu corpo tivesse inflamado, mas eu acho que a gota d'água foi porque quando eu comecei a estar pra concurso, eu pensei, ah, eu vou comer o que quiser, porque foda-se se eu engordar, porque eu vou passar, eu vou ganhar meu dinheiro, então foda-se. E na verdade o que aconteceu foi um tiro no pé, né, porque eu perdi um dia de estudo por conta disso. Além disso, eu acho que foi no dia anterior que eu tinha tomado uma casquinha com o meu irmão, e aí quando eu contei isso pro médico, ele falou que isso tinha sido a gota d'água. Eu não sei nem porque eu contei isso, porque eu sempre escondi isso de todo mundo, pra todo mundo, eu falava que eu não comia nada demais, e não sei o quê, porque na minha cabeça eu não comia nada demais, porque eu via gente magra comendo muito mais do que eu comia, e aí eu sentia que na verdade eu não tava fazendo nada demais. Eu me sentia uma pessoa que tava explodindo e parecia que eu tava fazendo de tudo pra explodir em si mesmo. Eu lembro que eu liguei o foda-se muitas vezes, em meio a muitas compulsões, mas lá eu sentia tanto arrependimento, eu ficava pensando comigo mesma, cara, por que que eu não me cuidei, por que que eu não comi menos, por que que tal dia eu fiz tal coisa, mas lá foi quase tarde demais, sabe? Imagina se eu tivesse tido que fazer cirurgia, não ia adiantar eu ficar triste e arrependida a caminho de uma mesa cirúrgica. Então lá ele me passou uma dieta de doente e falou pra eu dar um rumo pra minha vida e buscar viver, e não buscar morrer, que é o que eu tava fazendo. Fazendo aquela dietinha de doente que ele me passou, eu já emagreci um peso e aí depois eu fui seguindo. Nesse meio tempo foram altos e baixos, tá gente? Não foi, ah, você ficou focada até conseguir, hoje você perdeu 38 quilos. Não, tiveram épocas que eu desfoquei total, tiveram épocas que eu fiquei sem saco, tiveram épocas que eu fiquei perdida, porque às vezes, assim, quando você dá um bato na sua alimentação, você vai emagrecer, mas depois, eu entendo efeito platô, nada mais adiantava, porque eu, assim, eu fazia as coisas na minha cabeça, eu não comecei com o Nutri, então eu não tive o acompanhamento de perto. Então eu empaquei no mesmo peso várias e várias vezes. Muitas vezes eu também emagrecia muito devagar, eu fazia muito esforço, e no fim, quando eu ia me pesar, eram gramas que eu tinha perdido, ou então um quilo no fim de um mês. Tudo isso mexia muito com a minha cabeça. Para pra pensar. Ao mesmo tempo, eu não lembro se era quando eu estava com 110 ou 100, não lembro, mas que eu comecei o canal no YouTube. E aí, cara, depois que eu fiz aquele meu primeiro vídeo contando como eu perdi os 20 quilos que eu tinha perdido, gente, mas foi uma loucura. As pessoas me cobravam, eu recebia muito e-mail, muita mensagem, e aí, emagreceu mais? E aí, emagreceu mais todos os dias? E aí, pensa só, era cobrança da minha família que eu achava que eu não ia conseguir, era cobrança da internet, era cobrança da minha cabeça. Eu despiroquei da cabeça muitas vezes. Mas, por que eu estou te falando isso? Porque eu despiroquei várias vezes, foram altos e baixos, tiveram épocas que eu estava mais focada, tiveram épocas que eu estava mais focada, tiveram épocas que eu fiz muito exercício, me machuquei, tiveram épocas que eu não fiz exercício nenhum. Eu passei por muitas fases, mas, no fim, eu consegui emagrecer. E hoje, eu estou aqui com menos de 38 quilos. Então, isso é pra você ver que a vida não é em linha reta. Eu passei por muitas dificuldades, como você sabe, eu tenho hipotiroidismo, eu tenho vários policisco, o meu hipo é de Hashimoto, e aí, do nada, eu estou com muita energia, e aí, do nada, eu estou sem energia, até pra levantar da cama de manhã. Então, foram muitos fatores, mas, apesar de todos os fatores, eu consegui emagrecer. E hoje, eu estou mais perto da minha meta do que quando eu comecei. No dia que você decidir, ou hoje, que você já está no processo, você já está mais perto da sua meta do que quando você não estava fazendo nada pra alcançar ela. E é isso que eu estou aqui pra te falar hoje. Eu consegui, eu dei o primeiro passo. Foi o primeiro passo forçado, por conta do que aconteceu? Foi! Mas o que importa é que eu dei o primeiro passo, e hoje eu estou aqui, comendo os 38 quilos, longe da obesidade grau 3, que era como eu estava quando eu comecei. Então, eu espero que a minha história inspire você. Se você não precisa emagrecer, que te inspire a ter uma vida mais saudável, porque gordos e magros ficam doentes, gordos e magros morrem de diabetes. O que importa é como você se cuida e a sua alimentação, além das suas tendências, além da sua genética. Então, faça o que você puder pra ter menos fatores de risco na sua vida. Do que adianta você lutar muito por uma faculdade, quando você chegar lá, você não tem saúde pra estudar? Do que adianta você trabalhar a vida inteira, correr atrás de dinheiro, chegar na velhice, você ter gasto tudo com a sua saúde? Nós temos que ter equilíbrio nas nossas vidas, nós temos que nos cuidar. Saúde é a base de tudo. E não fica pensando na pele que vai cair, não. Tá? Esses dias eu comentei sobre isso no meu Instagram, onde eu postei uma foto do meu antes e depois e uma foto também da minha barriga de como está. E algumas pessoas falaram isso, sabe? É uma coisa de cada vez, uma dor de cada vez, um passo de cada vez. E hoje eu repasso esse conselho pra você. Primeiro, você foca no que você quer, foca no seu emagrecimento. Depois, você foca em como vai ficar o seu corpo. Porque você emagrecendo com saúde, você focando na sua saúde, você já vai estar muito melhor do que quando você não estava fazendo nada. Pra gente ter resultados diferentes do que a gente vem tendo, a gente tem que fazer coisas diferentes do que a gente vem fazendo. Não tem como ser diferente. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu fiz com todo o meu coração. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve pra comprar os próximos vídeos. Aqui no canal eu tenho muitos e muitos vídeos onde eu falo sobre emagrecimento, onde eu mostro o que eu estou fazendo, dou dicas. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar uma playlist só sobre emagrecimento e saúde aqui na descrição do vídeo e aqui no cardzinho também. E é isso. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final e assistido. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.